O pequeno expediente foi aberto pela líder da oposição, a deputada Linda Brasil, que falou sobre a baixa procura pela vacina do HPV, o que, segundo a parlamentar, vem acontecendo por causa das fake news e da desinformação sobre a importância da vacina. A gente trouxe essa denúncia e cobrando também da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo, para que intensifique campanhas de conscientização, porque isso ajuda muito aos pais a levarem os seus filhos, porque muitos, por causa dessa desinformação, ficam com receio. Então, a informação, o conhecimento é fundamental para que a gente possa conseguir melhorar a procura de adolescentes jovens de 4 a 14 anos. O deputado Jorge Passos abriu os trabalhos no grande expediente, voltando a tratar sobre problemas envolvendo o consórcio do Nordeste. O deputado citou uma notícia da imprensa nacional, que trata do envolvimento do atual ministro Rui Costa em esquema de corrupção, quando era governador da Bahia. Denunciamos lá atrás, na época da pandemia, o consórcio recebeu 48 milhões de reais de todos os Estados Unidos para a compra de respiradores. Nunca compraram, nunca chegaram os respiradores. A empresa contratada, a empresa que não tinha o know-how para resolver aquele problema naquela época. Investigações foram feitas e parece que agora alguns fatos estão vindo à tona e a gente espera que a verdade seja a dita, porque chama muita atenção. Ninguém entrega 48 milhões a uma empresa que dizem que não conhecem sem pedir nenhuma garantia. O parlamentar do Cidadania falou ainda sobre uma decisão do Tribunal de Justiça que determina a empresa Aena Brasil, a administradora do aeroporto de Aracaju, a contratar bobeiros civis, atendendo uma determinação da Lei Estadual 8.415 de 2018. Três desembargadores acolheram a nossa tese por unanimidade, julgaram parcialmente procedente a nossa ação, condenando a empresa Aena a devolver todo o dinheiro que o Estado pagou pelos seus servidores que lá estavam. E lógico que isso foi uma vitória, deputado Geórgia, a gente fica feliz, afinal de contas, a gente sabe da necessidade dos bombeiros militares nos quartéis, nas cidades, porque muitas vezes a gente não tem um efetivo suficiente e você ceder mais de 30 militares para uma empresa que hoje é privada e administra o aeroporto de Aracaju, realmente não tínhamos como concordar. Usando a questão de ordem, o deputado Luciano Pimentel abordou a visita técnica realizada no Hospital de Urgência de Sergipe, governador João Alves Filho, com participação de representantes do Hospital do Amor de Lagarto e técnicos da Secretaria de Estado da Saúde. Foi entregue ontem a licença sanitária para o funcionamento do Hospital do Amor e isso mostra a agilidade também que o governo teve com essa ação. Houve no primeiro momento aí um desencontro de informações, onde o Hospital do Amor reclamava do Estado e o Estado não tinha nem recebido a documentação necessária para o fornecimento da licença sanitária. E ontem foi feita a entrega. Ainda pelo grande expediente, a deputada Linda Brasil voltou à tribuna para tratar da visita que fez ao Colégio Estadual Jackson de Figueiredo. Ao conhecer as dependências da unidade, a líder da oposição, Nalese, disse ter ficado horrorizada com a situação encontrada no local. Não tem nem saída de emergência. As salas são tudo estreitas, porque é um terreno grande, só que é comprido, que vai da catedral até a rua Maruim, só que não tem saída de emergência. A única porta que tem no fundo, que dá acesso à rua Maruim, ela está trancada e está interditada. Não tem nenhum ferrolho para que ponha uma emergência. Poucos extintores. Então, é uma situação muito triste de que está acontecendo. Senão, a gente vai acionar o Ministério Público, de novo a Secretaria do Estado, já que já foi acionada. A comissão aqui da Lese da Educação e também o Conselho Estadual da Educação, para ter uma solução urgente antes que aconteça uma tragédia. E que os alunos possam ter condições mínimas de aprendizado. Obrigado. Obrigado.